Salve, salve galerinha, seja todos bem-vindos aí no canal do VK Tiozão. Galera, eu tinha alguns airdrops aqui no King of the Kill, no H1Z1, e esses airdrops eles foram convertidos por scrap metals, né? E se eu não me engano com esses scrapes aí vai dar pra me pegar uns 86 skins. Quero pedir que vocês nos acompanhem nessa jornada aí pra ver quais skins que nós iremos conseguir. Eu tô com a presença do Senome aí, mas ele tá multado, daqui a pouco ele volta. Vamos aí ver qual vai ser os itens que nós vamos pegar. Essa semana, galera, eu tinha, se eu não me engano, também uns 10 mil aqui. Na verdade, 96 desse aqui, eu peguei 96 skins. Vamos lá ver o que vem, velho. Uma jaqueta. Pô, Tiozão, mas dá pra pegar muita coisa, viu? Uma calça. Ó, uma máscara, Tiozão. Pô, podia haver uns coletes, né? Tipo, umas armas, aí foi. Ia dar valor. Olha aí, colete, só foi falar. Agora arma, será? Não. Vamos lá, eu quero arma. Arma, arma. Luva. Pô, um chapéu de viado. Uma calça. Uma camisinha. Só item feio, galera. Vamos lá, hein? Um óculos. Um short. Coleção Neku-chan. Será que é bom esse item? Eu não sei, velho. Neku-chan-chan-chan-chan-chan. Vamos rodar. Rodando. Olha, mano. É uma mochila. Que massa, velho. Eu gosto daquela mochila ali, é bonitona. Eu criei uma armadura dessa. Calça. Vamos lá, Tiozão. Rodando. Calça. Luva. Acho que foi da mesma calça ali, velho. Colete. Colete. Ah, um sapato. Muito gay, velho. Que camisa gay, filha. E, galera, esses itens estão como vender no site, ó, por uns skins. Tem como você colocar lá em trade, tá ligado? E conseguir vender. Quem não conhece, dá uma passada lá, ó, por uns skins. Nossa, velho. Com o Great, você transformou a sucata em moletom Neku-chan. Caralho, filha. Topzão. Então, eu tenho moletom, galera. Cadê? Deixa eu ver. Ó. É tipo, quase raro, filha. Eu tenho esse moletom aqui. Caralho, filha. Tô feliz. Vamos lá. E tem uma bermuda já, tá? Então, fechou praticamente um set. Ó, uma máscara. Ainda tem mais 65, galera, por abrir. Ó, mano, uma skin de arco, velho. Que massa, tiozão. Uma calça. Pô, e não tem skin de arco ali pra saber se é raro, se não é. Ah, tem aqui, ó. Não é raro, não. Deve ser comum. A coleção Neku-chan foi essa que é a bermuda que eu peguei. Pô, vamos lá. Vamos continuar. Hum, já quero. Pô, vem alguma coisa boa, caralho. Vai lá, pô. Ó. Congregation, você transformou a sucata em um tênis. Aí sim. Agora eu fechei o set, tiozão. Aí, ó, o tênis aqui. Um capacete. Pô, mano, tem 59 skin ainda. Vem uma coisa boa, meu filho. Puts, isso aqui que é bom. Ó, mano, eu queria uma pistola dessa. Ah, mano, eu vou dar uma saída aqui e abrir de novo. Vai que bugou e não quer vir coisa boa, tá ligado? Uma luva. Ah, mano. Vem coisa boa, caralho. Ó, mano, que luva bonitona. Luvas acolchoadas. Deixa eu ver onde que ela tá aqui. Ó, mano, tá bem aqui, filho, ó. Vamos lá, vamos continuar. Vem arma boa. Vem uma arma. Vem uma arma. Ó, mano, que coletão, filho. Coletão, armadura corporal, tática, kitsune. Deve ser muito top isso aqui, filho. Deixa eu ver. Vem uma jaqueta também, ó, sem nome. A jaqueta, deixa eu falar pra ti. É uma que tem um gato. Um desenho de um gato. Bonitona ela, velho. Vamos lá, vamos rodar mais. Ó, mano, o mesmo colete. Armadura corporal. Aham. Aham. Isso. Armadura corporal. Pesada de assalto. Muito top, mano. Tipo um colete tático preto. Topzaço, filho. Deitar tipo entre quase nos raros, tá ligado? Galera, vamos lá. Falta 51 itens. Vamos bota. Vamos lá. Eu quero coisa boa. Coisa boa. Vem, 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 vem. Galera, vou voltar aqui porque da outra hora deu bom. Então vamos lá de novo. Falta 49 skins, hein. Ah, filho. Não bota, viada. É, isso aqui é uns 5 dólares, 4 dólares essa camisinha, galera. Bosta. Caralho, sabe quanto é que tá aquela camisa do gato? Quanto? 13 dólares só. Nossa. Vê lá o colete que eu te falei. É esse aqui, ó. Armadura corporal pesada de assalto. Eu não sei se é aracnídeo, não. Nossa, mais um coletezinho feio. 43 skins, galera. Aqui tem pra gente abrir, tiozão. Nossa, mano. Que mochila top, velho. Mochila militar do atirador de elite. Muito top, velho. Isso aí é carinha também. Vem uma máscara, vem uma máscara cara. Ah, mano. Galera, vou voltar aqui de novo. Porque tá dando sorte esse trem de voltar, viu. Mas não vem um raro, velho. Nossa, filho. Só foi falar, velho. Capacete total pesado de assalto. Que é tipo aquela máscara preta de assalto, tá ligado? Que a Bop usa. Ararco. Não, não. Aqui já é um cubo. Ah, um arco. Ah, com bagulho vermelho? É, com outros vermelhos. Até 15 dólares também. Nossa, filho. Cagado. Mano, vamos voltar de novo, velho. Olha só, filho. Um capacete tático tecnológico. Deve ser mais uma graninha também. Vamos lá, hein. Voltar aqui. E ferro velho. Vem, item dourado. Vem. Vem que o papai te quer. Vem. Ah, velho. Te rapelguei. Mas vai vir. Vai vir, item dourado. Que o papai tem esperança. Tá passando um carro de som aqui. Eu vou falar pra não atrapalhar. Botinha. Mochila rosa. Caralho, mané. Mentira, mano. Eu não tô vendo isso, não, mano. Eu não tô vendo isso, não, velho. Que delícia, mano. Eu acho que é a mais rara do jogo, velho. Não sei. Iresume Dragon AR-15. Sério, mano. Tá aqui, ó. Iresume Dragon. Caralho, filha. Quanto que é uma dessa, velho? Quanto que é? Caralho, filha. Eu vou dar o cu pra vender essa porra, na moral. Vamos lá, galerinha. Vem, coisa boa. Vamos, bota, mano. Sapatos de infiltrações Kitsune. Nossa, velho. Ô, meu pau tava duro, filho. Deu tesão aqui, velho. Mano, deu tesão, velho. Uma calça verde. Mano, vou voltar de novo, porque esse trem de voltar tá dando bom, velho. Vamos lá. Vai, vai, vai. 7 dólares, velho. Quanto? Vai ser que foi B. Ah, não. 63,50. Ah, mano. Eu vou vender essa porra, filha. Fode-se. Um capacete rosa. Feio pra caralho. Mano, vem mais um item desse hitzão. Só mais um. Vai tomar no seu cu. Caralho, mano. Na moral, vou comprar o Tagão Zeu na minha vida, filha. Mochila. Vem, vem, vem. Vem. Ah, mano. Vou voltar que essas portas me deram azar. Mas vou abrir mais um antes. Colete. Ah, eu tenho um desse aqui. Deixa eu voltar. Esse trem de voltar é bom, velho. Ah, velho. Mano, eu vou fechar até o 8 dessa vez. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Vai. Vai. Ah, uma luva, velho. Esse trem de rodar aqui é bom, né, velho. Mano, vem um item dourado. Vem só um pro papai, vai. Só um, só um. Ah, velho. Eu quero óculos não, tio. Eu quero item dourado, parceiro. Vamos lá. Falta 20 pra abrir, galera. Que óculos você pegou? Ah, aquele óculos de, tipo, uma bolinha em cada olho. Ah, tipo... Olha, mano. Bandana de rosto com caveira flamejante. Ah, mano. Eu vou voltar de novo. Vamos lá. Vamos rodar, galera. Falta 17. Vai ser 17 sem voltar lá, hein. Mochila. Vamos lá. Vai ser 17. Capacete. Vai vir coisa boa. Pode vir. Vai. Ó, esse aqui é uns 3 dólares, galera. Essa capa de chuva é amarela aí. Um short, tchan, nekoxan. Short? Short. Um luva amarela. Já a segunda dessa que eu tenho, a águia dourada. Não sei quanto é que vale, não. Ah, mano. Na moral, fião. Bora lá, tio. Falta 12, 11 agora, velho. Uma coisa boa, uma coisa boa. Um sapatinho, nekoxan. Um sapatinho, nekoxan. Ah, caralho. Será que não vai vir mais nada? Nove. Vamos lá. Oito. Sete. Seis. Ah, mano. Vou voltar, tiozão. Vamos lá. Esse negócio de voltar é bom, velho. Olha, moleque. Você transformou sua sucata, hein. Ouvindo a galera. Uma skinzinha. Aquelas skills, tá ligado? Não sei se é bom. Animação? É, animação. Ouvindo a galera. Mochila. Mano, esse trem de voltar é bom, mas ainda tem mais cinco. Vamos lá. Vai ser cinco voltando, tio. Ah, só lixo. Vamos lá, ferro velho. Um arco. Ferro velho. Vai ser três de seguida, galera. Vamos lá, hein. Vem a cá. Vem a cá. Vem a cá. Vem a cá. Vamos lá. Vem a cá. Quer a cá. Tem a R já. Ah, mano. Não vem, mano. Galera, sai dele, hein. Vamos lá, velho. Torce por nós. Ah, mano. Não veio porra nenhuma. Pô, galera. Então é isso aí, velho. Se você curtir essa gameplay aí, velho. E abrindo aí esses itens no ferro velho. Pô, eu gostei pra caralho, fio. Gostei pra porra, tá ligado? Então, é nóis, beleza? Quero trazer a série de H1Z1 King of the Kill. Espero que vocês nos apoiem nessa jornada. Forte abraço. Valeu, sem nome. Tamo junto. É nóis. Fui. Fui.